E aí galera, e aí galera, aconteceu um negócio aqui, é muito simples esse vídeo aqui, mas eu vou fazer esse vídeo porque vai que um dia você precisa né, que máquina parada já viu né, máquina parada, não é fácil não. Então, eu comecei a mexer na mesa ali, subi e desci a mesa, o lado de cá soltou, o lado de cá despencou, o que aconteceu? Olha o que aconteceu, essa peça aqui ó, ela não estava alinhada não, ela estava torta, então a corrente soltou, então o lado de cá despencou. O lado de cá despencou, ela tem uma emenda aqui ó, cadê, aqui ó, ela tem uma emenda aqui, então eu tirei a emenda, vou passar uma graxa ali né. Eu nunca abri ela lá na grava aqui, ela sempre fez um barulhinho, aí hoje aqui em casa soltou. E a corrente é o seguinte, aqui ó, a corrente da máquina funciona da seguinte forma, vou mostrar a você aqui, como é que a mesa sobe e como é que a mesa desce. Peraí, vou colocar só uma um bocadinho de graxa, muita graxa. Foi até bom ter acontecido, porque se um dia você precisar ir, não é bem sete cabeças não hein, você mesmo resolve. É máquina parada né filho. Não é só prejuízo não, é estresse. E aí, duvificadinho agora hein. Agora tá show de bola. Que é o seguinte, o que sobe a mesa, o que sobe a mesa é isso aqui ó, é esse caos que tem na corrente, tá vendo? O que sobe a mesa é esse caos que tem na corrente. Ó. Então a corrente é travada nessa catraca né, então quando essa catraca movimenta, então é ela que sobe a corrente. Entendeu? É ela que sobe a mesa. Ó. Se você mexer aqui ó, você vê que mexe ó. Pra pegar a sua máquina aí e mexer com ela assim ó. Ó, tá vendo? Agora vamos supor que a sua máquina, a sua máquina com a mesa torto. O que você vai fazer? O que você vai fazer com tirar a tortura da sua mesa? Você vai abrir a tampa aqui ó. Você só puxa a tampa. Ó. Puxou a tampa. Você tirou a emenda da corrente. Então se você quer subir o lado de cá, você tira a corrente e pega a catraca e vai correr pra frente. Você indo com a catraca pra frente, o que acontece? Você tá puxando a corrente pra cima. Aqui ó. Olha aqui pra você ver. Tá vendo? Então se você jogar a catraca pra frente, você tá subindo nessa peça aqui. Então essa peça, você vai subir esse lado. Entendeu? Então se a sua mesa tá torta, você quer tirar a tortura. Ó. Isso aqui, se bobear, isso aqui é excêntrico também. Eu não vi não, hein. Depois eu vou ver se isso aqui é excêntrico. Às vezes isso aqui diminui um pouquinho também. Mas esse aqui, esse parafuso não cheguei a ver não. Mas se você quer tirar a tortura da sua mesa, você acha que a mesa tá muito torta. É difícil dela entortar, né? Na realidade é difícil. É só você abrir a tampa do lado de cá. Tira o gomo. E dá um giro de uma catraca pra frente. Como ela saiu, como isso aqui não tava alinhado, ó. Agora tá alinhadinha. A corrente saiu e a mesa caiu. Devia ter filmado antes, né? Entendeu? Aí, ó. Mas tá show de bola agora. Pô esse papel. Com essa mesa aqui, peraí. Coisa linda. Aqui tá querendo cair, ó. Pô, tem que apertar aqui, ó. Depois eu vou ver se esse parafuso é excêntrico, hein. Faltando até uma porca aqui, ó. Aí, tá vendo? Tá vendo? Ó. E se mexe na mesa que ela levanta, você sabe disso, né? Agora a mesa para quando o pezinho é acionado, né? Vamos ver que hora que ela vai parar. Meti graxa aí, ó. Tava agarrando. Vamos ver se ela tá nivelada. Não, acho que tá nivelada. Niveladinha. É isso aí, turma. Eu devia ter feito um vídeo antes, né? Na hora que a mesa tava no chão, né? Vai tá valendo. Então, se um dia só a mesa soltar, Do lado de cá é uma corrente que tem um esticador. A corrente saiu do esticador. E entrou aqui, ó. Então, a mesa foi e despencou do lado de cá. Eu só tirei a tampa, né? Não é parafusado. Tirei a tampa. Coloquei no nível certo de novo. Emendei a corrente aqui. Muito simples. Um dia a sua caiu em desespero, né? Beleza? Tamo junto e misturado. Até a próxima, se Deus quiser, hein? Passa papel nela agora, hein? Curte aí. Tchau, tchau, tchau.